Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pro segundo vídeo da série de Organizando a Gaveta. Esse segundo vídeo a gente vai ter a gaveta de blushes, contornos, iluminadores e paletas de contorno blush e iluminador, tá? Pra quem ainda não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui embaixo, tá? A gente vai ter cinco vídeos nessa série e já tá rolando o sorteio lá no blog, na verdade as inscrições para o sorteio. Então se você quiser participar pra receber o desapego, se inscreve aqui embaixo, que daí no último vídeo eu conto pra vocês quem que ganhou. Então pessoas que moram aqui no Brasil, se inscreve aqui embaixo, eu vou deixar o link pra vocês. E é isso, bora conferir a minha gaveta de blushes, contornos e iluminadores. Essa gaveta eu decidi colocar os meus bronzers, blushes e iluminadores. Eu vou colocar também as paletas de contorno, de blushes e de iluminadores, porque eu quase não usava. Por quê? Elas ficavam junto com as minhas paletas de sombras. Então tá uma bagunça, gente. Aqui eu acho que vai ser mais fácil. Tipo, um dia eu quero usar essa paleta de contorno, eu venho e pego ela, entendeu? Então acho que vai ser mais legal assim, vamos lá. Começar pelos blushes, gente. Eu tenho esse blush aqui da Eudora, que eu amo. Rosa sublime, olha que lindo, ele dá um coradinho assim lindo e ele é mate. Os da MAC que eu tenho, esse daqui é um apego, né? Ele foi de uma coleção limitada, ele é o Sweet Sentiment e ele é mineralized, olha, lindo. Esse daqui eu também acho lindo, lindo, lindo. Ele é assim, mais bronzer, sabe? Ele é o Worldly Health. Tenho esse daqui da Playboy, que também é muito bonito. Ele já é bem pigmentado, sabe? Pra uma maquiagem mais pro inverno, ele fica lindo. Esse aqui da Tracta, mesma coisa. Ele é super pigmentado, gente. Olha a cor desse blush. Ele é o Hibisco, da Tracta. Tem esse aqui que é meu xodozinho da Ricoche, é o Blush Big na cor Camursa. E, gente, eu sou apaixonada por essa cor, assim, dá até pra usar como bronzer. Eu adoro esse blush aqui. Outro da MAC, esse daqui foi o meu primeiro produto caro, meu primeiro produto bom de maquiagem. Ele é o Love Joy da MAC. Eu ganhei de presente de uma amiga. E o outro da MAC de coleção limitada. Vocês podem ver que meus blushes são sempre nesses tons, assim, mais terrosos, né? Eu gosto muito. Eu não gosto de blush muito rosa. E nem muito coral, assim. Eu tenho alguns, mas não muito. Esse daqui é o Crazy de Imagination. E o outro da MAC que eu tenho de coleção, esse aqui, xodozinho também, é o See A Me, Hear Me. Ele é assim, ó. Ele já é naquela coleção Extra Dimension, né? Ele tem um tom... Ele é mais discretinho, assim, mas tem um tom lindo. Esse daqui da MAC, ele é da coleção da Cinderela, Coped Chic. Olha que fofo. Mas eu uso como blush, gente, porque ele é... Ele tem um brilho. Eu gosto de usar ele por cima do blush, porque ele tem um brilho bem bonito, esse daqui, ó. Próximo blush que eu amo demais é esse aqui da Milani. Como eu sempre falo, ele não tem um cheiro muito bom, mas ele é lindo, olha. Ele é o Romantic Rose. Tenho esse aqui da Makeup Revolution. Eu amo essa marca, gente, mas esse blush aqui eu não gostei muito da cor dele na minha pele. Então, ele é assim, mineralize, né? Então, ele vai pro meu saquinho aqui. Eu tenho esse aqui da Ruby Rose, que eu achei ele maravilhoso, só que ele também é bem escuro, gente. Eu uso ele mais como bronzer mesmo, assim, pra contornar o rosto, tá? Tenho esse aqui, que é xodozinho também, né? O blush mosaico da Vult. Esse daqui é a cor 3, tá? Do blush mosaico. Tenho esse blush aqui da Sigma, que faz tempo que eu não uso. É bom a gente organizar as coisas que a gente vai vendo o que tá esquecidinho, né? Esse blush também é muito bonito. Tenho esses dois aqui, blush up mosaico da Dylos. Tenho esse daqui, ó, que é o trio perfeito. Ele dá um brilho muito bonito quando você mistura os três. E tenho esse outro aqui, que ele é mais coralzinho, assim. Eu gosto de misturar também os dois, assim, fica uma cor bem legal. Esse eu já gosto mais de usar no verão, acho que fica lindo, é o coral iluminado. Tenho esses dois aqui da Benefit, que eu também sou apaixonada pelos blushes. Eu tenho o Dallas, que é o meu blush favorito. E tenho o Rocature, que é esse blush mais iluminado, olha, assim, rosa fechado, assim, mais iluminado. Tenho aqui o Orgasme da Nars, aquele blush famosíssimo, né? Ele tá ainda inteirinho, gente. Eu vou desapegar, porque eu não uso mais ele. E é uma pena ele ficar guardado na gaveta, assim, que a gente use, né? Tenho esse aqui, que é super diferente. Eu acho que o meu blush mais diferente, ele é da Sigma. E ele é um blush lilás. Diferentão, mas eu gosto dele. Esse daqui da MAC, gente, outro de coleção, que eu sou apaixonada. Ele é esse tom um pouquinho mais pro coral também. Tem um coradinho super lindo na pele. Tenho esse duo aqui de blush da Louis Ancy. Eu tava com medo de usar, porque esses blushes, assim, sempre são muito pigmentados, mas ele deixa um corado também super lindo na pele. Eu tenho esses daqui da Louis Ancy, da Bella Femme, que eles são muito parecidos, gente. Então, eu não preciso ficar com todos, né? Eu vou ficar com o meu favorito, que é esse aqui, ó. Que eu uso como blush, porque ele é muito, muito escuro, assim, sabe? Ele é um bronze mesmo. E dá pra usar como blush e ficar lindo. E esses outros dois eu vou desapegar, porque, né, são muito parecidos. E tem um outro blush aqui. Esse, infelizmente, eu também não uso muito. Ele quase não pigmentou na minha pele. Então, eu acho que ele fica legal mais pra quem é bem branquinha, que é da Physicians Formula. Então, vamos lá pros bronzers. Eu tenho esse daqui da Mais Vaidosa, que é o meu queridinho do momento. Ele é super bonito, gente. Olha isso. Ele é o bronzer da Mais Vaidosa. Esse aqui também é meu queridinho, que é uma amostra, uma miniatura, né, da Too Faced, do Chocolate Soleil. E ele é opaco. Ele é legal pra fazer contorno. Tenho esse duo aqui da Divine Diamonds. Ele é um bronzer e um iluminador. Eu gosto muito dele. E tenho esse da Dylos, que também é um bronzer e um iluminador. Opa! Um iluminador e um bronzer. Ele é o bronze divino. E esse daqui, gente, que foi um dos últimos presentes que eu ganhei da minha avó. E, claro que ele é muito lindo também, mas eu guardo, assim, como uma recordação, enfim. E é o da Urban Decay. Ele é o baked bronzer. Ele deixa esse brilho, assim, maravilhoso. Que eu sou apaixonada, gente. Agora, aqui nesse potinho de trás, eu vou colocar alguns produtos que eu tenho que são cremosos, assim. Por exemplo, esse bronzer aqui em bastão da Nars. Na verdade, ele não é um bronzer, né? Ele é um matte multiple. Ele é um produto multiuso. Eu peguei ele na cor, assim, mais de bronzer. Porque eu posso aplicar no rosto e fazer o contorno com ele, né? O meu é na cor Vientiane. Tem o iluminador da Jequiti, da Bruna Tavares. Tem esse aqui também da Jequiti. Isso aqui é da Nina Secrets e ele é em bastão. Ele é lindo, esse iluminador, gente. Eu sou apaixonada. Tenho esse aqui da Benefit, que também é um dos meus favoritos. Na verdade, eu gosto de tudo aqui, né? Vocês estão percebendo? Ele é o WhatsApp. Esse daqui da NYX. Ele é como se fosse um iluminador em bastão. Mas eu uso ele mais como blush, olha. Porque ele tem um tonzinho mais de blush. É lindo. O iluminador da Tracta, agora novo, né? Esse daqui é facial, na cor rosa. Tem esse aqui, o Girl Mutes Pearl. Que você pode usar como um primer antes da base ou depois também, também pra iluminar. O minha miniaturazinha aqui de High Beam, da Benefit. Na verdade, eu nem uso ele muito porque tá acabando. Mas eu tenho ele pra fazer comparação de cor e tal. Esse aqui da Camila Coelho, pra Sigma. Que ele é incrível, gente. É o After Glow. E ele é o mais diferente que eu tenho. Ele tem um brilho, assim, diferenciado. Aqui na parte do contorno do bronzer ficou mais vazio. Eu vou colocar também essas duas paletinhas que eu tenho. Que vem os três, né? Vem o blush, o bronzer e o iluminador. Essa daqui é da Maybelline. Que é muito legal. E ela é bem dupe dessa outra aqui, a Naked Flushed. Da Urban Decay. E eu gosto muito das duas. Eu gosto de levar em viagem essas. Porque já tem tudo, né? Agora vamos pra essa parte aqui que eu vou colocar os meus iluminadores, gente. Tem esse daqui que eu gosto muito. Ele é o Cream Color Base, da MAC. E ele... Você pode usar tanto nos olhos, como no rosto, na boca. Eu uso mais como iluminador. Ele é a Cor Shell. Da MAC também eu tenho o famoso. Soft and Gentle. Que ele é babado, né? Essa cor aqui, linda de champanhe. Tem esse outro aqui, que ele é até mais brilhoso do que o Soft and Gentle. Ele é dessa coleção Extra Dimension, né? E ele é muito, muito, muito brilhoso, assim. Olha isso. Olha isso, meu bem. Ah, tinha um bronzer aqui perdido. Esse aqui da MAC também. Ele é muito lindo. E ele é de coleção, né, gente? Ele é um Refined Golden. E ele tem esse tom com um pouco de brilho dourado. Tenho esse aqui da Tracta, que eu já falei muito pra vocês. Que ele se parece bastante com o Soft and Gentle. Então, na verdade, eu tenho vários aqui que se parecem. Esse daqui é na cor médium, da Tracta. E ele tem uma textura, assim, molinha, sabe? Ele é super pigmentado. Tenho esse aqui da... Na verdade, ele é um bronzer da Dylos. Só que eu não uso muito, gente. Ele é, assim, bolinha. Então eu vou acabar desapegando. Tenho esse clássico aqui da Ruby Rose. Que ele também parece muito Soft and Gentle. E o meu é na cor 1. Esse outro aqui da Makeup Revolution. Eu também não uso muito, gente. Ele ficou um pouco esbranquiçado pra mim, sabe? Então eu vou acabar desapegando também. Porque eu sou mais viciada na paleta dessa marca. Do que nesse blush individual. Tenho esse aqui da Louis Ancy. Que ele é mais dourado. Ele é um iluminador bem douradinho. E ele é diferente de tudo que eu tenho. Então, às vezes, eu uso bastante ele. Esse aqui da Max Love também é clássico. Porque ele se parece muito com o Soft and Gentle também. Ele é a cor 01. E tenho esse aqui da Mia Make. Que eu já falei pra vocês que é um dos mais iluminados que eu tenho de nacional, né? É esse daqui. Olha que lindo, gente. Aqui da Elfie, que eu adoro também. Ele até apareceu nos favoritos do mês de abril. E ele é uma cor super bonita. Não é tão champanhe. Também não é tão dourado. Ele fica no meio termo. É lindo. E agora aqui, nessa última parte, eu vou colocar as minhas paletas de contorno, tá? E eu tenho bastante paletinha que tava bem esquecida. Eu espero que agora eu use bastante, né, gente? Porque, né? A minha paleta favorita é essa daqui da Makeup Revolution. Que tá toda detonada. Que eu já falei pra vocês dela mil vezes. Olha, ela é linda. Tem blushes. E dá pra você usar esse como bronzer. Esse como blush também. E esses dois aqui como iluminador, gente. É, assim, a coisa mais linda desse mundo. E a Golder Sugar 02 Rose Gold. Outra que eu tenho da Makeup Revolution. Que eu acabo não usando muito. Porque aquela outra, assim, gente, assim, não tem como, sabe? Essa daqui é só de iluminador. E ele não é tão brilhoso como aquela outra. Então, essa daqui vai para o desapego. Eu tenho essas duas paletinhas aqui da Elfie. Uma é de contorno e uma é de iluminador. Ela é assim, gente. Elas são muito parecidas. Então, como essa daqui de contorno, ela já vem com o iluminador. Eu vou ficar com ela. Porque ela é mais completinha. E essa outra vai para o desapego. Porque ela só tem iluminadores, tá? Essa daqui é uma, né? Que muita gente pira nela. Eu também amo. É a Glow Kit da Anastasia Beverly Hills. Olha que linda. Eu amo essa cor aqui. É bem diferente. E esse tom aqui dá até para usar como bronzer. No meu tom de pele, no caso, né? E é uma paleta maravilhosa. Realmente muito brilhosa. Não tem como, assim, falar dela. Ela é a That Glow. Essa paletinha aqui foi um presente da minha tia. E eu guardo com muito carinho. Claro que eu uso muito também. É a paleta de blushes da Benefit. E tem, assim, muitos blushes. Tem o Hoola, que eu amo esse bronzer. Tem o Dandelion, Bella Bamba, Sugar Bomb, Coralista. E o Rockateur, que é igual àquele que eu tenho. Então, é uma paletinha bem legal também para viagem. Ou para deixar de decoração, né? Porque ela é muito fofa. Tenho essa paleta aqui, a Tarteist Pro Glow. Que ela é uma paleta de bronzers e iluminadores da Tarte. Gente, pelo amor de Deus, que paleta maravilhosa. Essa daqui é um bronzer cremoso, né? Aqui tem um bronzer em pó e tem quatro iluminadores. Muito incrível para viagem também. Ela é muito legal. Essa paletinha de contorno da Louis Anson é muito legal. Vem com pincéis e vem também com bronzers, com produtos para iluminar. Com pós compactos. Tenho essa paletinha aqui da Ruby Rose, que também está bem sujinha. Coitada. Tem com muitos tons de pó. Olha, bem legal para fazer o contorno também. Ou para quem quer trabalhar com maquiagem. Esse tom aqui tem um pouco de brilho. Fica bem bonito por cima do blush também. Essa daqui é uma paletinha queridinha da Fenza. Eu já falei bastante dela para vocês também. Olha, ela tem um blush, um pó compacto, um bronzer e um iluminador que eu amo demais. Tem também essa paletinha de contornos da NYX, que eu amo demais. E eu uso muito esse tom mais amarelinho, assim, para assentar o corretivo. E por último, eu tenho esse kit aqui da Louis Anson, que ele é de contornos também. Aqui em cima vem o iluminador, aí vai descendo a cor, né? Vai, quer dizer, vai subindo a cor e vai ficando mais escurinho. Até que aqui embaixo tem um em creme para você fazer os contornos do rosto. Bem legalzinho, preciso testar melhor. Gente, eu decidi desapegar dessa daqui da Ruby Rose, porque... Pensando bem, eu tenho outros produtos baratinhos que eu posso indicar para vocês. Essa paleta, ela tem muitas cores e eu acabo não usando muito, porque eu não sou profissional, né, gente? Eu uso só em mim as coisas, então eu vou desapegar dela também. Então é assim que ficou a minha gaveta de bronzers, blushes, iluminadores, contornos, paletas. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aí se vocês gostaram, deixa o seu joinha, tá? Me conta se vocês estão gostando dessa série de vídeos aí, organizando as gavetas. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau!